E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui no canal War Machine Game. Meu nome é Cassiano e trago pra vocês mais um vídeo de Tekken Go Fight. Então galera, se você ainda está aqui pela primeira vez no canal e você ainda não é inscrito, quer receber dicas, novidades, gameplays e muito mais sobre Tekken Go Fight, não esquece galera de você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, ativar todas as notificações e não esquece de você estar deixando o teu like nesse vídeo, que o teu like é muito importante. Então galera, neste vídeo eu vou estar trazendo aí 3 novas personagens que estão pra chegar em nosso servidor. Ainda não tem data de lançamento, mas em brevemente ela estará disponível pra nós. Então galera, feche a porta, puxe suas cobertas e tire suas meias, porque rapazes, temos personagens bem quentes para você essa noite. Então galera, a SNK e a Netmarble estão aí preparando 3 personagens masculinos. São os personagens mais antigos, bem, tecnicamente são os personagens mais antigos feitos de maneira nova, mano. Então pra ser bem específicos, esses personagens foram transformados em lutadoras bem gostosas, mano. Então acompanha aí que você vai gostar desses vídeos e vai também gostar dessas novas personagens que estão pra chegar pra nós. Então galera, os lutadores masculinos que foram transformados em lutadoras femininas foram eles, Yashiro, Billy e Shang, mano. Mano, acompanha aí que ficou muito top. Então galera, a primeira personagem que eu venho trazer aqui pra vocês é a feminina de Yashiro, mano. Ela mais conhecida como Nanakasi Yashiro. Recebem aí uma maquiagem super quente com peitos grandes, short curto e também sem sutiã, mano. Então é isso mesmo, para os fãs de Yashiro, agora você poderá também jogar com a sua versão feminina com habilidades e efeitos exclusivos para ela, mano. Então é uma lutadora muito boa, entendeu? Que você pode estar botando na sua coleção. Imagina aí você fazendo um time pesadão só feminino, mano. Eu acho que os caras no PVP não vão conseguir se concentrar no jogo e vão acabar perdendo pra você. Então galera, agora eu venho trazer pra vocês a versão feminina de Billy, mano. Uma personagem incrível também que vai chegar pra nós no nosso servidor, que é a Billy Khan. Então galera, como vocês veem aí, ela também vem com a roupa sedutora. Então ela vem aí com a perna esporta, um tamanho amplo no peito, longos cabelos loiros e olhos azuis. Algo que não vemos mais na mídia ocidental. Os movimentos especiais são definitivamente de alto nível e pode eliminar os inimigos com bastante facilidade. Então pessoal, como vocês veem aí, ela vem arrasando tudo. Então pessoal, e aí? Tá ansioso pra obter ela? Então aguarde os próximos lançamentos que estará chegando para nós também, essa linda lutadora. No entanto galera, a maior mudança é a de Shang, que passou de ser um criminoso ameaçador de barba longa para uma lola pequena e cheia de cabelos. E o nome dela é Shang Kohan. É engraçado porque eles não apenas inverteram a careca e a barba espessa de Shang em uma lola cheia de cabelos, mano, compridos. Mas também encolheram ele e fizeram ela bem magrinha. Ele não foi apenas trocado por gênero, ele também foi trocado pelo tamanho. E para tornar a mudança ainda mais divertida, é que sua bola gigante e corrente ainda estão sendo arrastadas pela minúscula Lola. Mano, é muito bacana, mano, essa animação que eles fizeram de Shang. Mas não subestime ela pelo seu tamanho. Ela é muito poderosa e tem um alto poder de ataque. E ela é de Tier SS. Então essas são as lutadoras que eu queria trazer para vocês neste vídeo. E aí, galera, gostaram das lutadoras que estão para chegar em nosso servidor? Ainda não tem data de lançamento prevista, mas assim que tiver, estarei trazendo aqui mais novidades para você. E aí, galera, qual delas você mais gostou? Comenta aqui embaixo para mim ver quem foi a que você mais gostou e qual você vai querer pegar quando ela chegar aqui no nosso servidor. Mano, é muito top, tem muita novidade para chegar e eu vou estar deixando você sempre bem informado aqui no canal. Então você não pode deixar de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e ativar todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo do canal. E você também não pode deixar de deixar o teu like neste vídeo. Deixe o teu like neste vídeo que o teu like ajuda muito e o teu like é muito importante. Então, galera, obrigado por se inscrever, obrigado pelo teu like e obrigado por assistir o vídeo até aqui. Tamo junto, é nóis, valeu e até o próximo vídeo. Fui! E aí Tchau, tchau.